Eu tô dead black, eu venho bem slow Não me puxou no rap ou no R&B flow Hoje uma pá de mano cola nos shows Mas quem tava lá quando tudo começou A namora é com o mundo aqui no proceder Sua calça é apertada, mas a situação aperta pra você Tá ligado que eu chego tranquilo pra te dizer Se é fraca no freestyle, não gostou, mas se fuder Eu chego no meu pilão pra falar a verdade Cê acha que cê é golpe, cê é mina Mas eu chego na agressividade A namoral eu honro o compromisso Cê acha que cê é brava porque você é menina E eles só gritam por isso Tá entendendo qual que é do freestyle Eu vou chegando pra o pilão Então preste atenção em cada detalhe Babulho é bode, mano, eu fico puto Cê tá de lápis no olho A namoral aqui fica de luto Pra tu entender, meu mano, na moral Babulho é doido, eu chego aqui no instrumental Tá me olhando de lado Eu mando aqui no free Tu tá meia de lado Pum, daqui a pouco já vai cair A namoral mandou no sapatinho Você já vai caindo no freestyle Na frente de Sergipinho Pra você entender, digo qual é Eu não vou perda pra você nessa porra Só porque tu é mulher Eu sou mina Já é, vou te mostrar então Por que que eles gritam pra mim agora Eu sou mina E seu salamento Eles não gritam que eu sou mina Não é pelo meu talento Cê tá avisado que esse é o meu proceder Com talento e criatividade Que eu vou transparecer Não é porque eu sou mina Porque essa é a verdade Porque eu tenho também a sagacidade Eu pego o mic e mostro que eu sou capaz E quando eu pego pra rimar Eu mostro que eu sou eficaz Então, olha só como que tá passeando Agora com uma rima minha Eu vou te botar no chão Que tu tá achando Que tu é o Sergipinho Mas pra mim tá a mesma importância Que um toquinho Não vale nada Essa é improvisada E quando você rima Sua cara tá cagada Então, parceiro, pra mim Tu não tem existência E rimar com você Você é tão ruim Eu já até perdi minha paciência É boa E não é reta Na moral Tu é um falso poeta E pra mim Você não vai acrescentar nada Por que tu não gosta Que tem dicas só flow E nem levada Como que você quer mostrar Que é um alguém Se nada na vida Você faz o certo Que não convém Você tá mostrando Que tu é rude Mas tu não tá mostrando Que é um homem Nas suas atitudes Sabe por que? Não adianta Tu ser homem Ou mulher Se na verdade A gente pode crer Que é você É homem Ou sou mulher Tá legal Mas só que eu quero ver Isso agora No beat instrumental No caso aqui Eu vou acrescentar No R.A.P Tu é homem Ou sou mulher E eu faço mais do que você Sabe por que? Porque a sema É disciplina O que importa Não é o sexo O que importa É a rima E quando eu pego Uma rima Eu vou além E tá ligado Que o certo É que convém Por isso que agora Tu é meu capacho Cala a boca Porque no mais Que eu falo Apenas o que eu acho Pra te entender na improvisada, todinho ta valendo 2 de torrada e ver se aqui não vale nada, ta entendendo que eu vou falar daqui pra tu, bagulho é doido eu vou rimar no trampolão de norte é sul, é na moral aqui, com todo o respeito, você é homem ou só mulher, tu bate no meu peito, é na moral meu mano, pro papadilho, eu não sei o que te ganhando eu aqui por giro, é na moral meu mano, vacilei, bagulho é sério meu nego, cê sabe aqui que eu ando ali, mas na moral, com todo o respeito, no final das contas nós morremos e fica do mesmo jeito não, 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 não. não, pode falar esse bagulho não, pode influenciar na batalha, ta ligado? Eu quero que te vença aqui, é o melhor freestyle, o melhor ataque de cima de tudo. Mas foi o ataque dele, foi o ataque dela, vocês julgam, entendeu? Tá ligado? A minha direita é MC Sergipinho, a minha esquerda é MC Lia. Mário do que gostou da Remy do freestyle do MC Sergipinho! Gostei? Mário do que gostou da Remy do freestyle do MC Lia! Gostei também! Marulha do Cilio! Marulha do Cilio! Gostei! Gostei! Classificada!